A vida é siluosa, que é que eu sei tanto o perigo Sempre estou guardado com meu Deus, ele é meu grande amigo Alegria onde vive ao meu lado, direita e estenda, pois eu sou abençoado Com meu amigo, sou protegido Deus está comigo, por onde eu passar, Deus me guardará Onde eu tocar, abençoado será, com meu amigo eu sou Vinte e quatro horas, estou perdido, o mal não me alcançará Por onde eu passar, Deus me guardará Onde eu tocar, abençoado será, com meu amigo eu sou Vinte e quatro horas, estou perdido, o mal não me alcançará Com meu amigo, sou protegido, o mal não me alcançará